Olá galera das aventuras da Arara de Meia, o meu nome é Ana e Ana, o Luiz e a Nina moramos e viajamos numa auto caravana conhecendo cada canto e recanto de Portugal e logo em seguida pela Espanha em Portugal, perto de Vila Nova Fozcoa, quando a gente passeava bastante existiam umas estruturas assim diferentes que a gente passava e não sabia o que era e não conseguia ninguém para explicar, aí caminhamos, olhamos, filmamos, levantamos algumas suposições tão próprias quanto a Ana e o Luiz, eu achava que era para guardar vinho aqueles buraquinhos assim bem bonitinhos né, mas não é, fique atento que não é, é outra coisa e aí o casal amigo que a gente se encontrou em Almeida, o Mauro e a Marta do Viajando Geral fez também um vídeo e lá eu achei a explicação do que seria aquela estrutura então acompanha o vídeo e vocês também saberão o que que significa vamos lá, toca a vinheta agora faltam sete minutos segundo o GPS para chegar ao seu destino só que tem muitos lugares que tem muito dessas construções, cadê ela, que não dá para mostrar que eu já não estou vendo é, então assim quem estiver assistindo tem muito dessas e a gente realmente não sabe qual é a função para que serve, para que serve, o que que é e a área aqui é um é um parque arqueológico, olha ali ó o museu está a meio quilômetro grande rota opa e aqui tem grande rota do vale do Coa e temos o Luiz e a Ana mostrando para vocês aonde estamos após tantas conjeturações soubemos por um morador, como diria o meu marido local que isso é para pombo tipo caçar pombo botava a comida então ali, onde estava aquela mesa jogava a comida, eles entravam, não tinha essa porta, que essa porta foi feita agora então eles entravam pelas frestas e depois não, tinha a porta eles tinham uns buraquinhos para os pombos entrarem e comerem aí depois eles fechavam os buracos, entravam pela porta e pegavam os pombos dentro então Ana e Luiz também é tentativa de cultura tentativa de cultura